Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de compras e hoje vou-vos mostrar as minhas últimas compras de beleza, neste caso maquilhagem, cosmética, cabelo, corpo, etc. Isto ainda é uma mistura de compras do Black Friday com compras dos saltos. Eu ia fazer um haul de compras do Black Friday, mas é assim, as contas do Black Friday demoraram tanto tempo a chegar que entretanto começaram-se a juntar com as coisas dos saltos e eu decidi juntar tudo e fazer tudo neste vídeo e mostrar-vos tudo até porque a maior parte das coisas ainda estão em promoção. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, primeiro vamos começar com a compra mais antiga que é a compra de Black Friday da Colourpop que demorou praticamente um mês a chegar porque já sabem que a Colourpop envolve sempre a alfândega. No entanto, eles estavam com um sale que está muito parecido agora, portanto, se veem aqui alguma coisa que vos interessa está a acontecer um sale muito parecido. Portanto, eles estavam com portos grátis acima dos 60€ e 30% de desconto. E então, é assim, eu não comprei nada de especial na verdade, mas pronto, se estiverem com interesse eu sei que ainda ontem a Colourpop estava com este sale, portanto, vocês vão ver o vídeo ou no dia em que eu o gravo ou no dia seguinte, portanto, ainda estará a acontecer o sale. Bem, encomendei 4 coisas. Encomendei um concealer da linha Pretty Fresh. Eu já tive o concealer. Há aqui qualquer coisa que está suja, de eyeliner, e eu não percebo o quê. Continuemos. Então, o primeiro produto foi um concealer da linha Pretty Fresh. Eu já tive o concealer da primeira linha que eles tiveram, No Filter. Aliás, o concealer eu acabei por dar uma amiga minha porque eu achei que o tom era muito, muito claro para mim. E então, o que eu vi? Que eles tinham esta nova linha que é a Pretty Fresh, que é à base de ácido hialurónico e supostamente é uma linha hidratante, cremosa, para deixar aquele aspecto luminoso. E então, eu encomendei o concealer Pretty Fresh no tom 45W Light. Que eu tentei que fosse um bocado escuro até demais para ser o meu concealer de autobronzeador e até porque eu fiquei com a ideia que os tons deles são mesmo muito claros. E acho que mais uma vez isto vai ser um bocadinho claro para mim. No entanto, estou muito entusiasmada para experimentar. E depois, encomendei mais um Cream Gel Liner, que são os eyeliners tipo... É tipo caneta lápis, mas são super cremosos, como se fosse uma fórmula gel. Eu já tive um Mr. Bing destes, que acabei até ao fim. E tenho mais outros dois coloridos, que acho que é uma fórmula ótima. E eu queria especificamente este tipo de cor para alguns looks específicos, que era tipo um lilás amethyst. E então, encomendei o Cream Gel Liner no tom Amethyst, que é exatamente esta cor que vocês veem aqui. É tipo um rosa bebê lilás, que obviamente também a maior parte das pessoas não vai haver grande utilidade nisto. Mas eu quero especificamente para looks, portanto, encomendei este. Depois, eu já queria experimentar há algum tempo os Lippy Pencils da Colourpop. Eu tenho os Lippy Sticks, os batons em barra, tenho os Liquid Lipsticks, tenho os Satin Lipsticks, tenho... Basicamente, tenho um bocado de quase todas as fórmulas, embora a Colourpop esteja sempre a descontinuar fórmulas, que está a me irritar já há um bocado, não vou mentir. Os lápis de lábios, eu ainda não tinha experimentado nenhum. E vocês sabem que eu adoro lápis de lábios, principalmente ando muito numa fase de lápis de lábios castanhos. E então, já andava para encomendar este há muito tempo, que é o BFF3, que foi... Acho eu que este foi o lápis em colaboração com a Makeup Sheila, que é uma maquilhadora que eu adoro aqui no YouTube. Então, encomendei o Lippy Pencil no tom BFF3, que é basicamente um castanho, tipo castanho de chocolate. E por fim, das minhas compras, encomendei uma fórmula nova de lábios para experimentar. Os Laps Lip Oils. Esta é uma fórmula que eles têm... É recente, e eu ainda não experimentei, e pareceu muito bem. É uma mistura de um gloss com a cor de um batom, com a hidratação e conforto de um óleo. E então, encomendei no tom Hotshot, mais uma vez, mais acastanhado. No entanto, isto é suposto ser muito cheiro, portanto, não ter muita cobertura em termos de cor. É suposto ser mais um óleo cremoso, hidratante, gloss e confortável, macio, só com um bocadinho de cor. Fiquei muito curiosa, não tenho nada assim do género. Houve uma altura em que todas as marcas estavam a lançar, tipo, óleos. Eu lembro-me que os da Ives Saint Laurent eram ótimos, acho que ia experimentar e gostei muito. Depois nunca mais se viu e agora eu vi este e pensei... Ok, por fim, tenho uma paleta que não fui eu que comprei, eu estou. Na minha missão, não comprar paletas durante 3 meses. Isto foi uma das compras que a minha amiga Raquel, que fez, obviamente, esta encomenda comigo, quando é, comprou e ela disse, Rita, isto já não é a primeira vez. Quando eu digo sempre que vou experimentar alguma coisa que é de uma amiga, não, a mente é sempre da Raquel. Ela disse, Rita, experimente em primeiras impressões, tipo, a malta vai gostar de ver. Eu agradeço. Então a Raquel encomendou esta paleta da Disney com a Frozen e é a Elsa, que é de tons frios. E ela disse-me, então, para eu ficar com a paleta para experimentar no vídeo de primeiras impressões. Portanto, se têm curiosidade, se querem que eu experimente a paleta, digam-me abaixo nos comentários, porque eu terei todo o gosto em fazer um vídeo de impressões. Aliás, com qualquer produto que eu mostre neste vídeo, aliás, estes olhos não são só para vos mostrar os saldos e as promoções que estão no momento. É também para vocês me dizerem, obviamente, o que é que querem que eu experimente em vídeo, para vocês verem a performance, como utilizar, etc. Então é da Elsa e é assim com tons frios e no meio tem um tom de glitter holográfico absolutamente maravilhoso. Aliás, eu já experimentei esta paleta uma vez, que foi num live que fiz com a Mariana Gonçalves. Portanto, eu posso experimentar, tipo, segundo as impressões, de já, outras cores. Eu, no caso, só utilizei, tipo, azul deste aqui e um bocadinho deste aqui. Portanto, foram só estas cores que eu utilizei. Fiz um Hello Eye simples. Posso recriar esse look ou posso fazer um look com outros tons. Digam em baixo, terei todo o gosto de fazer um vídeo com esta paleta para vocês. Depois temos umas compras do YesStyle, que eu tinha saldo no YesStyle, comprei algumas prendas de Natal e aproveitei para comprar algumas coisas para mim, que eu estava com curiosidade. A primeira foi esta máscara que... É assim, se vocês viram... Oh, meu Deus! Olhem só! Que estranha! Ok, se vocês viram o meu vídeo de Q&A, onde eu respondi algumas perguntas enquanto fazia uma máscara destas, põe o maxilar, vou por aqui. Pronto, eu experimentei uma da Wishful, que é uma máscara que vocês prendem nas horárias e basicamente estica-vos aqui o papo e esta zona do maxilar, etc. Não é que eu sinta que precise muito, mas pronto. Todo o conceito atrai-me muito, eu não vi a diferença nenhuma com aquela máscara. Entretanto, vi esta no YesStyle, tinha salto para gastar, era muito mais barata do que a da Wishful, eu pensei, ok, bora experimentar. Portanto, se quiserem que eu faça um segundo de Q&A a experimentar esta máscara outra vez e vemos se fez alguma diferença ou não, digam-me, esta é da marca Avajar, e é coreana também, e é a Perfect V Lifting Premium Masque. Portanto, é para, obviamente, fazer um lifting aqui nesta zona. Isto atrai-me, pronto, não sei dizer porquê, mas atrai-me. Ainda no YesStyle, encomendei o creme, que vai em conjunto com o tónico que eu já comprei no último vídeo que vos falei do YesStyle, que é o 30 Day Miracle, portanto, milagre de 30 dias, que é a base de ácidos foliantes, todos eles, os E-Chase, os B-Hase e os P-Hase, também tem niacinamida e centelha asiática, pronto. Supostamente, é literalmente para se fazer durante 30 dias e é um milagre para a pele. E eu pensei, porquê que vou fazer o tónico sozinho, se também há o creme? Encomendei o creme e agora vou começar, vou começar em Fevereiro, acho que vou fazer em Fevereiro inteiro, vou fazer os 30 dias do Miracle Cream e do Miracle Toner, os dois em conjunto, à noite, obviamente, porque isto é com ácidos foliantes. E vamos ver o que acontece, é assim, ele diz que é milagroso, tem montes de reviews, tipo milhares de reviews, tanto o creme como o tónico no YesStyle. E eu estou muito curiosa, sinceramente. Ok, por fim, encomendei um creme de olhos que era o creme de olhos mais escutado do YesStyle. É assim, ele tem todo um ar, tipo de luxo. Eu gostava de não saber que ele tem baba de caracol, porque ele é à base de baba de caracol, que supostamente, atenção, faz muito bem, mas eu tenho pavor de caracol. Saber que vou usar um creme à volta dos meus olhos, com as secreções de um caracol, incomoda-me um bocadinho, não vou mentir, no entanto, eu vou superar pela beleza da minha pele, eu vou superar. Então é assim, isto tinha milhares de reviews positivas e é da marca Mison, opá, isto estava a fazer tanta confusão, mas é que eu não sei o que é que me está a chorar a mão. É da marca Mison, que é também coreana e é o Snail Repair Eye Cream e tem uma embalagem super luxuosa, isto tem 25ml, embalagem de vidro, super com ar mega luxuoso, todo XPTO, não sei se estão a perceber. A embalagem, por acaso, eu acho que é um bocado grande, parece quase um creme de dia e supostamente é maravilhoso, portanto, eu vou experimentar, ele diz que é à base de 80% baba de caracol. Pronto, eu vou esquecer desse facto e vou só utilizar o creme. Ok, depois temos algumas compras aleatórias. Tenho 4 coisas que comprei nas lojas Ed Cosmetics e acho que acabei de descobrir qual é que é o produto que me está a sujar a mão, é este eyeliner. Bem, este eyeliner foi uma recomendação da Mariana Gonçalves, que ela está sempre a falar deste eyeliner e eu quando fui às lojas Ed Cosmetics quis comprar o eyeliner para experimentar, que é da Essence e é o Waterproof Liquid Ink. Pronto, supostamente é um eyeliner daqueles com pincel super preto, fácil de duplicar e à prova de água. Depois comprei este pó da Cateryce, comprei um exatamente igual para a Sarah, para fazermos a nossa troca de caixas. Vou deixar aqui o vídeo e vocês têm que ver. Enviei-lhe um pó deste e comprei um para mim porque eu nunca tinha experimentado o pó, mas quer dizer, eu experimento um bocadinho na mão antes de comprar os dois pós e gostei muito da textura porque ele supostamente é um pó para fixar translúcido sem couro, mas que deixa assim uma luminosidade e uma... tipo uma textura da pele muito macia. Pronto, então o pó é o da Cateryce, é o Glow Illusion Fixing Powder. Lá está, translúcido, sem cobertura absolutamente nenhuma, mas para deixar um glow luminoso e realmente eu quando experimentei na mão achei que dava um aspecto mesmo super luminoso e fiquei muito, muito curiosa. Por fim, nas lojas da Zed Cosmetics, que eles estavam com saltos maravilhosos, comprei dois lápis de lábios da NYX, que eu adoro os lápis de lábios deles, aliás eu tenho vários, deve ser, sei de ser a MAC, deve ser a marca que eu tenho mais lápis de lábios, é MAC, NYX e Kiko. Comprei dois, eles estavam com 50% de desconto, aliás, nas lojas da Zed Cosmetics, foi onde eu comprei estas coisas, eles estavam, eles estão sempre com promoções maravilhosas. Então eles estavam tipo 50% de desconto, custaram um herói tal, comprei dois tons que parecem super parecidos, um é o Rose Brown e o outro é o Earth Tone, que parecem dois castanhos exatamente iguais, mas não. Um é mais castanho chocolate escuro e o outro é mais um castanho malva rosado. Pronto, eu acho que vocês se viram assim, eles parecem exatamente iguais, mas não. Um é mais rosado, um é mais castanho, no entanto vocês sabem que eu estou numa fase de lápis de lábios castanhos, portanto olhem. Depois tenho aqui alguns aleatórios, alguns produtos são da Look Fantastic, outros são da The Ordinary, tenho um produto de uma marca portuguesa que é a Argent Makeup, que eu comprei uma esponja destas para enviar à Sarah e comprei uma para mim também porque eu nunca experimentei e tenho muita curiosidade, ainda por cima uma marca portuguesa, que é da Tânia Arjan e esta é a nova esponja deles, portanto eles têm, portanto, pincéis de maquilhagem e agora tem uma esponja tipo as primas da Beauty Blender, mas de uma marca portuguesa e cor-de-rosa que é a Marshmallow Blender. Acho que é Marshmallow Blender ou é Marshmallow Sponge, bem, eu não sei o nome ao ser, mas isto não foi nada caro, eu comprei um pack de duas e enviei uma para a Sarah e comprei uma para mim para experimentar e estou mortinha para experimentar. Depois, a Look Fantastic e comendei umas pestanas postiças, que são as minhas favoritas, que são as que eu recomendo sempre, que são as Ardell Damia Whispies. Em termos de pestanas postiças baratas, estas são as melhores. Eu também gosto muito das da MAC, aqueles cantinhos, aliás, são as que eu costumo utilizar mais vezes, mas em termos de pestanas de tira inteira, estas são as que eu mais gosto. Depois temos um produto da Bobbi Brown, que é o Vitamin Enriched Face Base, que é um All-in-One Primer e Moisturizer. Deve ser um dos produtos mais famosos da marca, da Bobbi Brown e é, portanto, é tipo um creme à base de vitaminas, acho que é E, vitamina E, C e B, que pode ser utilizado sozinho como hidratante, mas ele é tipo formulado especificamente para ser utilizado por baixo da matelhagem. É maravilhoso como creme hidratante híbrido, de creme hidratante e primer. É assim, uma embalagem toda luxuosa de vidro, todo XPTO e pronto, lá está. Isto é um produto que eu já experimentei antes, nunca tive, mas já experimentei e é maravilhoso e é um produto culto, portanto eu achei que era um bom produto para ter na minha coleção. Depois, comprei também um produto da Lime Crime, que é assim, eu quero muito, um produto da Glossier que se chama Brow Flick, que é como se fosse uma caneta eyeliner, mas para fazer pelo a pelo das esferancelhas. E lá está, o Glossier é sem dúvida ou mais desfalado e eu tenho alguns produtos da Glossier que adoro, mas não dá para comprar a Glossier para Portugal, portanto, eu encontrei este da Lime Crime, que é muito parecido o conceito e vamos experimentar, até porque eu gosto muito da marca Lime Crime, é vegan e cruelty free e um dos batons, um dos meus batons favoritos, aliás o meu batom vermelho favorito de sempre é deles. Portanto, este é o Bushy Brow Precision Pen e eu encomendei no tom Brownie, que é tipo um castanho pó escuro e vem assim, pronto, literalmente é como se fosse um eyeliner, pronto, e eu quero muito experimentar nas sobrancelhas para ver se isto dá aquele aspecto do Boy Brow, porque o Boy Brow é mesmo, eu acho que é mesmo aquele produto que eu um dia vou ter que ter, mas pronto. Ok, por fim, antes de passarmos para a Primor, tenho dois produtos que encomendei da The Ordinary. Um foi uma reposição de um produto que eu amo e que estou sempre a falar aqui, mas que já acabou, que é a máscara de ácido salicílico, eu queria dizer isto em inglês e depois em português, uma complicação. Máscara de ácido salicílico, eu já falei aqui várias vezes no canal, a minha chegou até ao fim, então eu decidi comprar uma nova. Esta máscara é à base de ácido salicílico, portanto, é um bocado intensa em termos de se tiverem pele sensível, tenham cuidado, mas é maravilhosa, principalmente para quem tem peles mistas, oleosas, com acne, textura, absolutamente mágica. E depois eu comentei o cleanser deles, o único cleanser que a marca The Ordinary tem, que eu já andava para experimentar há muito tempo, porque ele pode ser utilizado só como cleanser ou pode ser utilizado como removedor de maquilhagem, porque ele é oleoso, ele é à base de Skolang, que é um óleo hidratante, que é bom, tanto papel oleosa como papel seca, é tipo, basicamente é aquele hidratante, óleo hidratante que dá para todas as peles. Então, ele pode ser usado, portanto, ele transforma-se num óleo e pode ser utilizado para remover a maquilhagem, quase como se fosse um cleansing oil, ou podem só utilizá-lo para limpar o rosto, tipo, de manhã, como quiserem. Muito curiosa, adoro os produtos da The Ordinary, adoro produtos para remover a maquilhagem, tipo oleosos, balsâmicos, assim, meio creamy e adoro-se com a Lane, portanto, isto tem tudo para dar certo. Ok, por fim, temos a Primor, que temos aqui uma mistura de compras que foram feitas na loja física e temos compras também que eu encomendei online. Os shouts, tudo o que é que produtos que estão em promoção ainda estão, eu confirmei ontem à noite, portanto, ainda está tudo em promoção. Encomendei aqui umas máscaras coreanas, aliás, a da Garnier não. Encomendei esta da Garnier, única e exclusivamente porque eu nunca havia à venda nos supermercados e eu gosto sempre de experimentar as novas máscaras que elas têm, principalmente estas da linha Skin Active. Então eu vi esta que é hidratante e revitalizante, com ácido hialurónico e aloe vera, portanto, decidi comprar. Depois encomendei duas coreanas, uma para mãos, da marca OK, que tem a minha máscara de pés favorita de sempre, que é a Peeling Foot Mask e então eu decidi encomendar a Intense Moisture para mãos. Esta é a Intense Moisture Violet Flower Hand Mask. Então uma máscara para mãos é aquelas luvas que vocês metem, tipo, durante uma em uma hora e hidrata-vos intensamente as mãos. Esta foi comprada em lanja física, você até consegue ver aqui que foi R$4,75. E depois comprei também esta que eu também gosto muito de máscaras de tecido, neste caso para o rosto, de bolhas, daquelas que fazem oxigenação, detox, limpeza. Então comprei desta marca. A que eu mais gosto, a que eu mais gostei, neste caso até hoje, foi a da Glam Glow. Mas como eu gosto muito mais dos coreanos, vocês sabem, tinha que experimentar esta. Então esta é da marca Sogo Beauty, que é coreana e é a Bubble Sheet Mask que faz uma esfoliação e limpeza. Esta é daquelas que vocês metem o tecido na vossa pele e ela cria bolhas, portanto, entre a pele e o tecido e depois do tecido para fora. Vocês tiram o tecido, ficam com as bolhas no rosto e depois basicamente lavam-se com aquelas bolhas e aquilo faz uma desintoxicação e oxigenação e limpeza profunda à pele. E depois eu acho que tudo o resto é compras online. Tenho aqui dois produtos que comprei no continente, na verdade, não tenho nada a ver com o primor mas que eu pus aqui na caixa. Foram dois produtos de banho que eu encontrei aleatoriamente em promoção no continente e eu achei que tinham super bom ar. Eu adoro as mousses da Nivea, tanto as mousses para hidratar o corpo depois do banho, como também adoro as mousses para lavar o corpo no banho. Tipo, em vez de gel de banho, mousse de banho. E encontrei esta edição na metade tipo de Natal, com um cheiro diferente, portanto, com o cheiro a Sweet Snowflex. Portanto, eu decidi comprar porque estava, dava tipo 2€ ou o que é que foi, eu adoro estas espumas para lavar o corpo. E encontrei isto que, é assim, eu acho que nunca experimentei praticamente nada da fá. No entanto, isto pareceu-me, tipo, tudo o que eu queria. Então é, para lavar o corpo no banho também. Mas é, vocês sabem que eu adoro óleos de lavar o corpo? Vocês sabem que eu adoro espumas para lavar o corpo? E isto é uma mistura dos dois. Isto é uma espuma e óleo para lavar o corpo. Tem um cheiro super tropical, aqui com palmeiras e cocos. E é à base de óleo de coco e manteiga de cacau. E diz que é a fórmula mais macia e hidratante possível. Eu pensei, eu tenho mesmo que experimentar isto, porque isto realmente é, parece-me ser perfeito em termos de cheiro, parece-me ser perfeito em termos de textura. E na verdade é tipo um híbrido do melhor dos dois mundos, que é tipo as espumas de banho e os óleos de banho juntos num só. Ok, antes de passarmos já outra vez para a Primor, tenho aqui um produto também pus dentro da caixa que não foi da Primor. Eu comprei na Look Fantastic, que é uma espuma autobronzeadora da marca U10, que é a espuma autobronzeadora favorita da Jamie Genevieve, que quem segue aqui o canal há algum tempo sabe que eu sou fã. Aliás, eu adoro os produtos da marca dela e eu já estava para experimentar este bronzeador há imenso tempo e não só por ser o favorito dela, mas porque atrai muito, porque é um autobronzeador em mousse, obviamente que é o que eu mais gosto, mas é daqueles que vocês controlam, portanto, a intensidade do vosso autobronzeador. Se vocês deixam tipo uma, duas horas fica uma cor ligeira, se deixam tipo três ou quatro fica médio e se deixam tipo oito horas fica super, super escuro, que eu gosto porque eu ainda sempre quero o mesmo tom de autobronzeador e com este vocês acabam por ter controle sobre o tom que querem. Outra coisa que também, obviamente, é o favorito dela, portanto eu já sou suspeita porque eu gosto muito das recomendoções dela, queria experimentar e depois porque ele supostamente cheira a cereja e amêndoas, Cherry Almond Scent. É assim, o da Bondi Scent eu já experimentei também, aliás, eu adoro o do Bondi Scent e supostamente cheira sempre a coco. Em mim, só cheira na primeira hora, por passar tipo duas horas eu já estou a cheirar tipo a torresmos, mas eu tenho esperanças com este porque Cherry Almond é mesmo aquela coisa que não é propriamente doce, portanto pode ser que corte aquele cheiro do autobronzeador. Ok, agora sim é tudo o resto de Primor. Então, eu comentei mais um Revlon Unique One e eu vi que eles tinham, na Primor, dois cheiros diferentes sem ser o original, sendo que o original já se cheira super bem. Mas eu vi que eles tinham tipo lotus, flor de lotus ou o que é que era e de coco, que eu adoro coco. Eu não estou a comendo de coco. Os que tinham cheiro a flor de lotus ou de coco eram tipo um euro mais caros do que o normal, sendo que o normal já se cheira super bem. Mas eu queria muito experimental de coco porque honestamente eu sou fã de coco. Este é um daqueles produtos que eu acho que dá para toda a gente e que toda a gente devia ter porque é maravilhoso. É um produto que dá 10 benefícios num só, ajuda a desembaraçar o cabelo depois do banho, ajuda a dar brilho, protege do secador e do calor, ajuda com as pontas espigadas, pronto. É tipo mil e um benefícios literalmente, na verdade são 10, não são mil e um, mas pronto. É um daqueles produtos super multifacetados que vos ajudam em tudo literalmente. Depois ainda em cabelo, eu comentei uma máscara da Ossi que eu já não tenho há muito tempo e que é maravilhosa em termos de intensa hidratação e tipo reconstrução do cabelo, que é 3 Minute Miracle Deep Treatment, que é com óleo de noz de macadâmia australiana. Pronto, estes produtos da Ossi são, vocês também encontram nos supermercados, mas eles são mais baratos online, tipo Primor e Maquia Beauties, então encomendei da Primor porque ficou mais barato. Aliás, isto até foi uma dica de alguém que me costuma ver os meus vídeos e que me comentou, uma subscritora, que me disse que os produtos da Ossi, que eu já falei várias vezes, que eram muito mais baratos online, porque eles no supermercado ainda são tipo 6, 7€ e online foi tipo metade do preço. Depois ainda em cabelo, encomendei o shampoo sólido da Garnier, neste caso Garnier Ultra Suave e este é o pack de 2, eles tinham só 1, só que estava escutado e eu queria mesmo experimentar porque eu já vos falei que adorei a máscara de gengibre vital, então quando eu vi que havia shampoo sólido de gengibre vital, eu fiquei crazy. Então este é o shampoo sólido da linha gengibre vital, que by the way não há nos supermercados, pelo menos eu nunca vi nenhum supermercado, eu só vi tipo aqueles 4 que estão sempre no supermercado e cheira super bem, adoro os shampoos sólidos, portanto. E ainda em cabelos, encomendei um shampoo seco da Batiste, que vocês sabem que eu não vivo sem estes shampoos secos, neste caso este é o que cheira a Pink Pineapple, que eu acho que já tive antes e cheira super bem, e encomendei um shampoo seco também da Vela, que eu não faço ideia se é bom, mas estava tipo 1 ou 2€, estava super barato, e então eu encomendei para experimentar, este supostamente dá volume e refresca o cabelo. Por fim, estamos a chegar ao fim, encomendei um produto da Pantene, que é um spray texturizante de açúcar, isto é uma linha nova que a Pantene tem, que por acaso o packaging tem super, super bom ar. Portanto, olhem, como eu não tinha nenhum, encomendei este desta nova linha, que é um spray texturizante à base de açúcar, que, by the way, eu já sprayzei assim um bocadinho para o ar e cheira super, super, super bem. Por fim, comprei 2 cremes para mim, da Soap & Glory, na verdade eu comprei 3 cremes da Soap & Glory, comprei 2 para mim, pronto, já explico o que é que é o terceiro. Encomendei, obviamente, o meu favorito, by the way, estes cremes da Soap & Glory, vocês têm tanto na Make Beauty como na Primor, eles normalmente andam nos 9, 10€, são um dos meus cremes de favoritos, aliás, eu amo a Soap & Glory, eles neste momento eu vi até à noite, portanto, aprecem-se, eles estavam tipo a 6€ na Primor, estavam com 35% ou 40% de desconto, já não me recordo, mas estão muito, muito baratos, principalmente para a qualidade deles, eles são ótimos e trazem tipo imensa quantidade, eu acho que isto é tipo 300ml cada creme, são incríveis, eu já falei da Righteous Butter aqui no canal várias vezes, aliás, acho que já falei mais vezes até do Sugar Crush, que é a minha linha favorita em termos de cheiro, eu até comendei um creme da linha Sugar Crush, que é literalmente o meu favorito de todas as linhas, e comprei um No Woman No Dry, que é Fruity & Exotic, este cheiro ainda não experimentei, Call of Fruity, em vez de ser tipo Call of Duty, é Call of Fruity, é o Fruity & Exotic Hydrating Body Butter com Vitamina E, frutado e exótico, pronto. E por fim, não vai aparecer aqui, mas eu vou vos dizer que comprei mais algumas coisas na Primor, que são para vocês, portanto, agora é o momento de vocês passarem lá no Instagram, que está a decorrer desde ontem, uma giveaway, eu juntei vários produtos para fazer um kit para vos dar de alguns dos meus produtos favoritos de sempre, produtos que eu estou constantemente a falar aqui no canal e decidi criar tipo um kit de produtos dos pés à cabeça, tipo supervivência, sabem? Eu acho que está uma belíssima giveaway com produtos que eu gosto muito, praticamente todos os produtos já apareceram aqui no canal previamente, portanto, passem lá, eu vou deixar aqui o post para vocês verem qual é que é, é só irem me seguir no Instagram, Rita L. B. Pires e participarem na giveaway para se habilitarem a receber alguns dos meus produtos favoritos. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado, não se esqueçam obviamente de me dizer em baixo quais é que foram as vossas compras de saldos, quero obviamente de saber o que é que querem que eu teste em vídeo de primeiras impressões para eu fazer num dos próximos vídeos, um vídeo de primeiras impressões com alguns produtos que estão aqui. Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever, partilhar o canal e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!